Olá, muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, estou aqui com o Ribamar Hamburgo, que é coordenador de análise política aqui da casa, aqui da Genial. Eleição passou, mas tem muito assunto ainda, né, Ribamar? Porque está o governo Bolsonaro sendo montado, ele já nomeou várias pessoas, inclusive uma mulher, para o Ministério da Agricultura. Como é que você está vendo a composição até agora? Oi, Denise, o Bolsonaro, né, enfim, foi eleito há pouco tempo, parece que o tempo passa agora muito rápido, mas a eleição faz só duas semanas. O Jair Bolsonaro está ainda montando a sua equipe, está se adaptando a essa função presidencial. O que dá para ver desses primeiros nomes, né? Vai ser um governo com ministros muito fortes. A gente vê o Paulo Guedes, que de fato vai ser um super-ministro na área de economia. Sérgio Moro, no Minapasso da Justiça, é um nome que agrada a opinião pública, principalmente foi eleitor de Bolsonaro, então também vai ser um nome importante. E eu destacaria aí também o nome do general Augusto Heleno, que deve ocupar o cargo no Gabinete de Segurança Institucional. Ele é um nome bastante próximo a Bolsonaro, deve ser um conselheiro de todas as horas aí. E acho que vai ter uma função determinante. Eu chamaria atenção também para a nomeação da deputada Tereza Cristina, que é do DEM e é presidente da bancada ruralista, né, a Frente Parlamentar da Agricultura, para o Ministério da Agricultura. É a primeira nomeação mais política que Bolsonaro faz, né? Deve agradar bastante a bancada da agricultura, que é importante no Congresso Nacional. Eu acho que ele acertou e faz uma sinalização importante ao Congresso. E ela também vai ser bem poderosa, porque a pessoa a ser nomeada no Ministério do Meio Ambiente vai ter que passar pelo crivo dela, né? Diz que vai ser nomeada pelo presidente, mas que ela vai ter que dar o aval. É isso que a gente ainda não sabe, né? É um governo que está sendo montado ainda, a gente tem alguns recuos, né? Ele separa, junta, separa o Ministério? Como é que você vê esses recuos do presidente agora nesse começo? A gente tem dois aspectos nisso, né? Primeiro tem uma mudança de grupo político que comanda o governo, né? A gente tem aí mais ou menos o mesmo grupo político. Você teve uma mudança com impeachment, mas o Temer já era vice-presidente. A gente, aliás, aproveitou no governo boa parte dos ministros que compunham o governo da Dilma. Então você não teve uma mudança de eixo político. Agora você tem. Então eu chamaria a atenção no seguinte sentido. É um pouco do que aconteceu em 2002 com Lula. Você tem uma mudança de grupo político que vai comandar o governo. Então esses recuos são naturais, né? Vai ter um ministério aqui, vai ter outro ali, fulano vai pra isso, vai pra aquilo. Eu acho que faz parte um pouco desse conhecimento do terreno, eu diria. O Bolsonaro ainda está conhecendo o terreno. E também acho que Bolsonaro teve muito tempo na Câmara, mas não é uma pessoa que ocupou cargos no Executivo, né? Então não há ainda um traquejo político. O governo ainda está batendo um pouco de cabeça na questão da comunicação. Muita gente falando. Eu acho que isso é esperado. Não há muitas surpresas nisso. O problema é se isso continuar depois que o governo tomar posse. Aí a gente tem um problema. Então por enquanto eu acho que é esperado. O presidente eleito se encontrou com o presidente Michel Temer que disse publicamente que pediu ele uma lista de medidas ou projetos que ele gostaria que fossem tocados agora antes da posse, que poderiam ajudar o novo governo. E fica todo mundo de olho na reforma da Previdência. Você acha que sai ou não? Previdência é o tema. Esse ano há algumas dificuldades, né? A gente tem aí a intervenção no Rio que impede a votação de emendas constitucionais. A gente tem uma oposição forte do presidente do Senado, o Dionísio, que não foi reeleito. Então você tem algumas dificuldades aí de aprovar isso esse ano. No ano em que vem eu digo que tem que sair, né? Porque é fundamental para que as contas públicas sejam minimamente ajustadas. Eu não sei dizer, eu acho que a gente vai ter que aguardar um pouco, né? O que me parece claro é, primeiro, Bolsonaro vai ter que dar a cara à tapa, vai ter que defender isso publicamente, vai ter que... Isso implica num desgaste da popularidade presidencial, não tenho dúvida disso. E vai ter que construir uma aliança que seja sólida e que esteja disposta a pagar esse preço. Por isso que eu sou um pouco cético na votação disso ainda esse ano. Agora, tem que ver como vai ser construído esse finalzinho de ano legislativo. E, principalmente, eu diria que o Bolsonaro vai ter que negociar com o comando do parlamento, isso sem dúvida. Mas também tem que deixar claro, eu não acredito que dá para fazer nada relevante sem quórum constitucional, ou seja, sem emenda por projeto de lei como está se cogitando. Então, inclusive, sou cético se vale a pena fazer algo para o projeto de lei esse ano e ano que vem tem que voltar ao tema. Então, vai ter que ser combinado isso com esse jogo, com o Paulo Guedes, com a articulação política e tal. Falando em articulação política, como é que você está vendo esse comecinho? A gente vê o Paulo Guedes, às vezes, errando um pouquinho o linguajar, de falar de prensa no Congresso e acabou levando, foi uma cacetada do Senado que aprovou o aumento que pode gerar um gasto muito elevado para o próximo governo. E, como disse o próprio Bolsonaro, vai sair o ano com déficit, entra o ano com déficit e ainda tem isso. Como é que você viu essa... Você viu uma derrota do Bolsonaro? Não sei se uma derrota. Eu acho que tem dois aspectos nessa questão do reajuste do judiciário. Primeiro, isso já tinha sido acordado com os comandos, com os presidentes dos poderes. Então, havia um acordo para o Senado enfrentar essa questão logo após a eleição. Há também outra coisa importante. Na votação desse reajuste no Senado, só a oposição mesmo, PT, PCdoB, Rede, ficaram contrários ao reajuste. Quem comandou a aprovação do reajuste foi essa trinca do MDB, Renan Calheiros, Romero Juca e Eunice Oliveira. Então, não veria como uma derrota do Bolsonaro. Acho que é algo que já estava um pouco no preço. O Toffoli pediu que fosse votado isso, a diretoria do Supremo, esse projeto. E ele promete enfrentar a questão do auxílio-moradia. Então, acho que não vejo como uma derrota. Mas vejo como um aviso. Isso aconteceu no dia seguinte ao Paulo Guedes falar sobre pressionar o Congresso a votar a Previdência. E aconteceu no mesmo dia em que o Bolsonaro pediu que não fosse votado esse reajuste. E se manifestou de forma contrária. Então, é o Congresso mostrando ao presidente eleito que ele vai ter que negociar. É, vamos ver se ele se sai bem nessa negociação. Como você mesmo disse, a reforma da Previdência vai precisar de muita saliva e muito convencimento para poder trazer esses novos deputados a enfrentar essa questão, que é bem complicada. O Bolsonaro está tentando mudar um pouco a forma como o presencialismo de coalizão foi tocado até aqui. Então, é um ministério com menos indicações políticas. Ele pretende negociar mais com as bancadas temáticas, com a agricultura, segurança, do que com os partidos. Isso tem algumas dificuldades que a gente vai ver como ele vai superar. Ou se ele vai adaptar a articulação dele ao longo dos meses. Aí, disso a gente vai ter que ver, vai ser assunto aí para as próximas conversas. Tá ótimo. Então, obrigada, viu, Ribamar? A você, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar seu like, compartilhe. Pode deixar aqui seu comentário também, que a gente dá uma olhada. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL